Veja esse matagal agora. Como é que está esse mato aqui, viu? E aqui só tem essas árvores. Tem o cajueiro, o coqueiro. É um mato enorme. Aqui o mato onde está? Vou entrar aqui no mato. Vou provar pra você ver aqui. Vamos dizer que é mentira minha. Olha o mato aqui como está. Isso aí não existe. É a praça. Diz que é a praça. Olha aí como está.